o rio fala galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal das vezes o link para vocês mais um vídeo da nossa série de porque mora eu ia falar revolução mas e pokémon evolução tá para quem não sabe pokémon evolução é uma série de pixel bom que tá tendo aqui no canal todos os dias você está vendo vídeos todos os dias dessa série e outro vídeo de outra coisa de Minecraft ou pode ser outro vídeo aquele canal você já tem dois vídeos por dia aqui no canal então fiquem ligados para vocês não perderem nada e se você for novo aqui no canal se inscreve e aproveita e marca o sininho das notificações para vocês não perder nenhum vídeo fechou e também se inscreve aí no canal eu já falei isso né eu acho que já falei isso não esquece de deixar o like é muito importante comenta aí que vocês estão achando da série comendo o que vocês acham que eu posso fazer aqui na série e também passa no canal os participantes também tá tudo aí na descrição que é muito importante vocês fazerem isso fechou ah eu queria pedir para vocês também seguir nas minhas redes sociais tá aí tudo na tela e tá na descrição que é importante vocês seguirem lá tá gente tá ok é alguém que ele tem que ir lá tem que ir lá nas minhas redes sociais tá bom galera o que é que tá acontecendo vocês podem ver que tem uma textura muito diferente a gente tá usando a textura aqui do pixelmon só tem um servidor meu Deus do céu tá a gente tá meu Deus tá tanto na chapa tá a gente tá usando a textura aqui do pixelmon que é o que vem aqui no modpack tá aí o meu irmão me falou que tinha mostrou a gente isso essa textura lá falou que tinha e a gente tá usando aqui né gente bom no outro episódio a gente pegou um Odisha né que é um pouquinho novo que a gente tem que regenerar até a vida dele aqui eita tá eu regenerar meus pokémons aqui cada um pouquinho que a gente capturou e a gente também encontrou esse local aqui esse lugar aqui para a gente morar né então é basicamente isso tá aqui eu dei uma reformada nisso aqui ó colocar uma portazinha colocar aqui casa do super lindo é claro né que sou eu aqui tá gente eu sou uma doida tá aqui né tá e também galera eu fiz uma plantação aqui ó de comida para a gente fazer pão e tal porque mano minha comida já tá acabando a gente já tá aqui que acaba rápido a gente tem só esses peixes aqui que a gente mata mais de carpe vem carne de porco que vem o lucky block e esses pães aqui que já tá acabando também né então é uma coisa que a gente tem que fazer e eu também fiz essa plantação de apicórnios aqui que eu tenho que crescer né aproveitar e crescer isso aqui beleza deixa eu só pegar aqui e vamos colocar aqui o amarelo que a gente também precisa muito né deixa eu colocar aqui do lado pronto beleza e também a gente necessita pegar dos pretos ver meu Deus eu tenho que subir aqui é o louco tá tem um céu dos parcourinhos aqui vamos colocar aqui desses preços para já ir nascendo porque hoje a gente vai fazer uma fábrica de pokébola hoje a gente vai ter que necessitar de muita pokébola aqui então a gente tem que pegar muito apicórnios aqui na cena no mapa né gente beleza tá aqui eu reformei eu tirei uns bagulho que tem aqui e tal de uma reformada e aqui embaixo gente ó eu fiz meio com a pasta de secretos aqui vai tá fechado tá sempre é porque eu esqueci de mudar e aqui tem nossos baús com essas coisas ó tem aqui os minérios que eu acabei dando uma minerada encontrei redstone encontrei safir encontrei ametiste rubi e uma coisa que eu tava vendo aqui é que vai ser ametiste a gente dá para fazer a roupa da equipe rock galera peraí aqui ametiste dá para a gente fazer roupa da equipe rock aqui ó a roupa e rock ele está mano eu quero fazer aqui roupa da equipe rock mano eu quero ser loucão mano eu vou fazer roupa da equipe rock aqui tá e aqui também tem os itens normais aqui a gente tem mais ou menos tá ok e aqui para baixo tem aqui aqui onde eu mineirei tá deixa eu só descer aqui para mostrar para vocês rapidão rapidão é muito bom gente lá embaixo tá eu mineiro você não porque depois eu vou ter que voltar tudo tudo de novo então né é desnecessário a gente ficar sabendo e descendo aqui só para mostrar o lugar que a gente minera beleza o que é que vai acontecer nesse episódio deixa eu só descer aqui o que a gente eu vou ver aqui e eu tenho ver se tem um bagulho de pokebola para fazer automático senão a gente vai ter que fazer tudo na mão mesmo tá que é uma máquina galera que dá para a gente fazer umas pokebolas automáticas tá eu tava vendo que temos um modo do pixelmon que já tem isso só que eu não sei se nesse modo já tá atualizado para com essa máquina tá gente é isso aí de correntes aqui é causa da textura beleza mas isso aqui é do Minecraft ainda isso aqui é coisa de decoração né não tem nada que a gente necessite aqui não também é praça por aqui né gente que aqui tem algumas máquinas é isso é isso aqui mancha manchina e cal aí viu eu vou fazer um bagulho e tem que fazer a mano não fala que necessita de slime e é sério necessita de slime sair e o pistão e não tem como fazer normal não é sério e nossa mano desgraça eu vou arrumar o exame aqui meu Deus só um pouco uma mata um pouquinho é gente não temos slime não temos nem condições fazer isso aqui porque aqui na lei gente é automático tá essa mãe machine machine call envio já que não dá para gente fazer isso no momento a gente já já não vai deixar e a gente vai fazer a bigorna tá aqui que a gente necessita de aero que é para a gente deixa eu só colocar algum eu tenho um zairo aqui minha de ferro que eu qualquer um aqui para ferver lá em cima para a gente já começa a fazer algumas porque bolas na mão mesmo né algumas outra bolsa época não quer porque botão acabou logo porque outra bomba não vai ser muito melhor né gente acho que com esses ferros aqui eu deveria ter feito mais mais alguma forma de algumas fornalhas é porque uma só forma na área não vai nem nada a ver né então deixa eu fazer sei lá é quatro fornalhas aqui beleza vamos pegar essas fornalhas é faltam aqui boa GG mais uma fornalha para a gente e vamos colocar aqui ó 1 2 3 4 e vamos tirar essa daqui é porque eu sou perfeccionista falta picareta eu não tenho picareta só me fala isso que eu não tenho não tenho picareta vai não me fala isso não Brasil na moral é porque eu sou perfeccionista eu não consigo ver algo torto tá ligado tá deixa eu fazer aqui não é picareta já era melhor a gente ter feito né para não perder tempo mas de boa vamos lá e galera eu tô pensando em fazer um meio que um uns vídeos mais longos dessa série tá dando os vídeos tá dando imagina de sei lá 20 minutos então vocês querem mais eita vídeo vídeos mais longos essa série se vocês é vocês comentem aí fechou tá porque eu peguei ah para quebrar isso aqui mais rápido nosso carinho nem sabe para que pegou o bagulho mas beleza dá deixa eu colocar essa picareta essa fornalha aqui e já vamos dar uma dividida nisso aqui né vamos dividir isso aqui vamos dividir é só sete ferros meu Deus do céu para que eu tô fazendo isso da minha vida tá dando a gente se coloca isso aqui coloca isso aqui também vai caso a gente necessite e beleza né galera vamos começar a fazer nossas bigornas aí minha essa bigorna aqui para fazer ó a gente fazer essa envio aqui essa bigorna Zinho aqui que ela que ajuda a gente fazer as nossas pokémon filha já tá ela pronta aqui e peraí a gente precisa de um marchado um a mano dela a gente não tem a gente não tem diamante para fazer o melhor mas a gente tem aí então a gente vai fazer o diário mesmo né esse machado gente é para que quando a gente vai ficar batendo assim as pokébolas para poder fazer os bagulho de baixo e tal se a gente fazer a pokébola tá a nossa pokébola qualquer tipo de pokébola dá para fazer eu nesse jeito tá deixa eu pegar esses aí uns aqui esses outros eram aqui e agora eu tenho que pegar aqui aqui ó o que é isso tá um pokémon a vaca tem um pokémon bem agora eu tenho que pegar alguns apricornos aqui que não tem nascido ainda eu fui colher para crescer os outros e não nasceu nenhum ainda e ainda tá noite noite eu acho que eles demoram para nascer vai ter que ficar esperando dia por enquanto a gente vai fazer as outras partes né vamos lá beleza agora galera eu tenho que lembrar como que faz choveu que era outra bom né que já é uma pokébola melhor e eu quero pegar aqueles angústia gente que é aquele pokémon lá mano eu quero aqueles angústia tá como é que eu faço essa tampa de de pokébola aqui meu Deus gente ou bagulho ensina ah não tem aqui então ao disco é apricorne tá volta 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 para pokébola essa base de ferro filho base será que só colocar o futebol peraí assim é assim aí GG vamos fazer aqui sei lá algumas tá vamos fazer cinco bases aqui não está muito base né eu fui nem necessitou a gente agora a gente clica aqui e começa a bater conosco bagulho mano isso aqui aqui demora demais é por isso que eu queria o automático logo mas eu vou fazer nossa fábrica de pokébola gente com automático então nos próximos episódios a gente vai fazer isso e agora a gente fica macerando batendo isso aqui meu Deus do céu o bagulho chato é muito chato ficar batendo isso aqui ele com o bagulho diário vai demorar mais ainda gente meu Deus do céu tá vamos bater aí uma hora gente acaba a gente aqui uma desgraça longe uma beleza aí já dei para ficar clicando aqui né ouvido tá beleza boa mais um eu não vou fazer tantos porque depois eu faço em off tá gente eu vou amassando isso aqui ó porque vai ficar bem chato isso aqui também né imagina com o vídeo todo assim fica batendo aí mano já me chato na moral os criados peraí eu preciso de coisas aqui para fazer cada cada base acho que eu preciso de três de peraí acho que eu necessito de peraí aqui outro bom base de ferro ah não a gente já tá com as bases prontas depois é só fazer a base com as apricorne e pronto nossa é muito fácil de fazer porque bola por qualquer tipo de porque bola outra mal só não é fácil a mais tem bom porque eu acho de bom não se crafita a gente tem que encontrar uma masterbol no mapa né porque é o que eu mais tenho só assim mas a gente a gente fica fica nada de boa né gente mas eu vou dar um corte eu esperar que nascer aquelas que isso bagulhar tá eu vou enquanto isso eu vou dar para dar umas maceradas aqui e quando a gente vai nascer lá eu volto deixou eu já peguei algumas aqui tá olha aqui ó tem oito apricórnios amarelas tá deixa eu pegar aqui eu deixei assando porque tem que assar os apricórnios e aí que a gente viu a gente ó e quatro pretas porque as pretas é mais difícil de 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 spawnar aqui gente ó tá eu tava um tempão aqui ó amarela vai rapidão e a preta não tá tá vendo amarela já tá aí eu tô fazendo outro lado aqui ó e já preta mano demora muito ela é mais rara então eu vou ter que crescer ficar muito tempo aqui no servidor para crescer essa plantação Zinha aqui aí tá mas as outras também ó tem várias já aqui e tals e bené né gente aqui as outras são um pouco bolas que a gente não vai usar no momento pelo menos eu acho não sei depois eu vou fazer de outros tipos de porque bola aí mas por enquanto só que era outra bom né gente que outra bom mas mas eu também terminei de bater aqui tudinho e pronto tá gente só para não ficar tão chato tá eu preciso fazer um botão gente botão botão normal e não esse é botão de pé a não a gente tem que colocar isso aqui no fogo isso aqui para dar uma né daqui beleza acho que a gente não vai conseguir fazer várias aqui eu tenho primeiro tá porque tipo já foi pouco recurso que a gente tinha mas a gente vai dar para a gente sei lá dá uma é isso né gente aqui eu só repara chamada que não mais um pouco eu vou ver batalhar aí eu matei gente que eu sou eu tô ficando bom sair tá deixa eu só descer aqui para me ver se tem alguma coisa que eu fiz nesse bolo aqui embaixo que não interesse tá é não tem nada tendo verde aqui ó a pico corre do verde é que eu não plantei né por acaso mas beleza eu acho que não é deveria ter plantado né eu deveria ter plantado deixa eu subir lá e vou plantar esses vídeos aqui também vai que a gente necessita para algum tipo de pokebola que seja boa assim tá né então vamos colocar aqui o vídeo né deixa eu ver essa aqui já estamos aqui nossa nossa casa cheia de bagulho não beleza tá olha isso demora demais o vermelho também demora muito então deixa eu colocar aqui ó eba vamos plantar isso aqui vamos fazer um mano vamos ser os ricos daqui do servidor vamos ser os caras mais operem se serve na moral beleza já tá já tá bom nessa conta de pedra já já tá bom assim já deixa eu colocar essas pedras aqui normal vamos fazer um botão aqui o botão sete botões e agora a gente vão fazer assim ó eu não lembro no crevete pera a primeira gente faz a não vai ter que fazer isso para bater meu deus tá vamos colocar aqui duas aqui duas aqui e uma duas aqui GG galera é o que a gente consegue fazer no momento meu Deus do céu vai dar a gente vai fazer outra duas outra bom e nesse trabalho é por isso meu Deus do céu tá e agora só a gente bater aqui ó tá gostando vai bater tudo meu martelo já tá quebrando meu Deus do céu tá tá bom ó já tem uma parte de cima de um outro bom meu Deus do céu meu Deus do céu depois eu vou ver com a galera se ela tem aquele bagulho de slime lá tá para a gente eu trocar com o pessoal e agora vamos fazer assim a gente a gente coloca duas aqui dois botões aqui o botão aqui e duas aqui boa galera fizemos a outra bol galera fizemos a outra bola olhando aqui temos uma pokebola e outra bol GG galera agora agora mano agora no próximo episódio menino cadê aqueles anos deixa ele aparecer aqui aqueles anos e vai ser meu e não só ele né gente que eu vou procurar outros pokémons mais off-pace porque é mais aquele zanguzzi gente ele é muito bom da moral eu quero um pouco eu quero aquele pokémon sei lá tá ligado que vai pokémonzinho melhor do que ele mas eu quero aquele zanguzzi não sei porquê mano eu gosto daquele pokémon tá ligado então no próximo episódio eu vou atrás daquele zanguzzi fechou mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido esse episódio da nossa série de pokémon evolution deixa seu like se você não deixou ainda se inscreve no canal como entendi que é só me fazer aqui na nossa série vejo que é muito importante é isso eu quero muito agradecer esse vídeo até aqui valeu valeu e fui